A minha produção é o Calida Scott Donado. Eu tô trazendo aqui uma que eu já havia tocado no Projeto Duos, com um grande pianista amigo meu, Paulo Braga. Uma dessa música é Latin Love. É o lado mais calheiro, então... 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 É o lado mais calheiro... 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 É o lado mais calheiro...